Esse mês a decoração natalina será inaugurada, diferente dos anos anteriores, neste ano a Prefeitura de Três Lagoas começou a montagem de toda a decoração da cidade mais cedo, acompanhe a reportagem. As festividades alusivas ao Natal começam mais cedo este ano em Três Lagoas. A Prefeitura contratou uma empresa que já iniciou a montagem e instalação da iluminação e decoração natalina em diversos pontos da cidade. A Prefeitura informou que neste ano os pontos decorados serão todos na área central, sendo eles a Avenida Antônio Trajano dos Santos, da Igreja Matriz até o Paço Municipal e na Avenida Rosário Condro, da Feira Central até a região da NOB. Diferente dos anos anteriores em que a inauguração acontecia em dezembro, faltando poucos dias para o Natal, neste ano a Prefeitura se antecipou para que a população possa prestigiar a decoração por um tempo maior. A ideia é que Três Lagoas possa também atrair turistas com a iluminação de Natal. Nós estamos bem adiantados com relação às instalações da decoração natalina. A empresa contratada, terceirizada, já está fazendo a decoração nas praças aqui da Ramstead, Antônio Trajano, Capitão Ito Mancini, aqui na Rosário Congo, a Feira Central, a Prefeitura Municipal, Paço Municipal. Então, são vários locais que a empresa está fazendo. Além das ruas, haverá a montagem da cidade natal no estacionamento em frente ao Galpão da Maria Fumaça, na esplanada da NOB, às margens da Avenida Rosário Congo, onde acontece a tradicional festa do folclore. E nós, a diretoria de cultura, juntamente com a oficina de decorações, a equipe do Gilberto, a equipe do Joaquim, que é a equipe de manutenção, já iremos iniciar a instalação da cidade do Natal. O ano passado, nós tivemos quatro casas nessa cidade de Natal e esse ano nós traremos oito casas para agraciar a nossa querida cidade, os turistas, as pessoas, os visitantes, a hora que estarão visitando a nossa cidade e o Natal esse ano promete. Neste período das festividades de Natal, terá início também o Festival Mix das Águas. Durante sete dias, haverá shows, inclusive com cantores nacionais. O evento acontece neste mês, quando ocorrerá a inauguração da decoração natalina. Nós, a gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, para fechar com chave de ouro esse penúltimo mandato, esse penúltimo ano de mandato do prefeito Ângelo Guerreiro, é fechar com chave de ouro esse Natal maravilhoso para a nossa cidade. E o que vai ser diferente neste ano na cidade de Natal, por exemplo? Olha, vamos deixar um pouquinho mais para surpresa, mas nós prometemos ter aí uma turminha muito especial, o pessoal gosta, são vários personagens que a galerinha, as crianças gostam, as famílias gostam de prestigiar e as decorações deste ano são especiais, principalmente para as criançadas, preparadas especialmente para a nossa família traslagoense, para ter esse espírito natalino. E a gente até janeiro, né, comemorar as festividades aí com muitas festas, né, e muitas ações, realizando aí a serenata de Natal aqui na Praça Amistébite, com muitas ações aí para toda a nossa população em Traslagoça. Vai ser o mês movimentado que já começa agora em novembro, né? Exatamente, em novembro já começa a movimentação aí pré-natal, né? Então o Natal em dezembro, mas a movimentação, né, o comércio, a decoração natalina, o espírito natalino, as comemorações natalinas já começam já em novembro, e nós já começamos aí a instalação, e esse mês aí provavelmente nós estaremos inaugurando já a decoração natalina. Provavelmente até dia 20 ficar pronto na semana do dia 20? Exatamente, provavelmente nossa semana do dia 20 estaremos com tudo pronto aí, para numa data bem fixada, né, para a gente fazer aí o lançamento das luzes de Natal aí desse ano de 2023 aí, com muita alegria e com muita, muita satisfação, né, muito trabalho que nós fizemos aí, toda a equipe da cultura, nossa gratidão, a equipe lá do turismo também, né, toda a equipe da gestão Prefeitão Anjos do Guerreiro, nós estamos empenhados para a população de Traslagoça.